Aplausos Acredite no amanhã Nada melhor Que um dia só se louco Acredite sem a fé Só mais um pouco Só mais um pouco De esperança Só mais um pouco De paciência Só mais um pouco De tolerância Acredite Tenha fé Só mais um pouco Acredite Vai passar Esse sufoco Só mais um pouco De esperança Só mais um pouco Só mais um pouco De paciência Acredite Acredite Tenha fé Só mais um pouco Mas seja confiante Siga em frente Siga em frente A sua vida De paciência Só mais um pouco Só mais um pouco Acredite Acredite Vai passar Acredite Tenha fé Só mais um pouco Acredite 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 Vai passar Esse sufoco Acredite Acredite Vai passar Esse sufoco Acredite 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 Acredite